Bom gente, vamos ao início de mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Estágio na dimensão social e clínica. Tratando-se desta playlist, a gente já vem aí a uma série de vídeos conversando sobre um texto da Ana Messez Bahia Bock, né? Que é sobre o compromisso social da psicologia. Então aqui eu venho finalizar a elucidação acerca deste texto, né? Venho finalizar esta reflexão e como vimos anteriormente, os psicólogos, né? A priori, eles se puseram de costas para a realidade social. Isso aí a gente viu no decorrer dos vídeos anteriores, né? Porque o que é que acontece? Eles acreditavam que o fenômeno psicológico era entendido a partir dele mesmo, né? E aí a Ana Messez, ela vai citar um exemplo para assim clarificar esses ditos, né? Ela vai dizer que a criança, por exemplo, segundo a concepção dos psicólogos, né? Ao acreditarem que o fenômeno poderia ser entendido por ele mesmo, ela vai dizer que uma criança, por exemplo, não aprende na escola porque não se esforça, né? Segundo essa concepção, né? E aí ela, a partir desse exemplo, ela estimula uma reflexão, né? Por parte do leitor, né? Ou seja, a criança não aprende na escola porque não se esforça. É só isso mesmo, né? E o meio a qual esta criança, ela está inserida? O meio não conta, né? Será que o meio social não exerce influência nessa criança, né? Será que as relações sociais não exercem uma influência no desenvolvimento humano? Então, o que é que acontece? A matéria-prima da nossa subjetividade, segundo a Ana Messez, está na vida, né? Nesta vida que nós mesmos construímos. E esta vida, ela é vivida onde? Justamente no meio social. Então, como a gente pode dar as costas para a realidade social e tratar o humano como a parte do seu meio social? Como pode diferenciarmos? Como pode termos a concepção de que um é um, o outro é o outro, o eu verdadeiro é o eu verdadeiro, O eu nas relações sociais difere desse eu verdadeiro, né? Então, a psicologia, ela começa a se afastar da elite porque começa a perceber, né? Se tem aí um pontapé inicial na percepção de que não se pode admitir que a humanidade criada por todos não esteja aí disponível para todos, né? Então, estar aliada à elite, como se deu aí por volta dos anos de 1962 e se estendeu essa alienação, a elite se estendeu até mais ou menos a época da ditadura militar, né? Então, esse alinhamento à elite faz a psicologia compactuar com uma sociedade desigual, né? A faz cúmplice aí de um projeto humano onde as subjetividades desiguais se instalarão e, diante disso, a psicologia, segundo a Ana Mercês, estaria compactuando com o mundo onde uns são dominantes e outros dominados. Uns humilhados, né? Como ela diz, subalternos, enquanto outros arrogantes e proprietários. Então, a Ana Mercês Bahia Boc, ela aponta que falar de subjetividades desiguais é diferente de falar das subjetividades diferentes. Ou seja, o que é que ela quer dizer com isso, né? Subjetividades desiguais seria aí, por exemplo, um ter direito à educação e outro não. Isso seria justo, né? Por exemplo, outrora, só os filhos da elite tinham direito à educação. E, estando a psicologia aliada à elite, ela estava compactuando para as subjetividades desiguais, né? E subjetividades diferentes, por que que diferem de subjetividades desiguais? Porque subjetividades diferentes implica um gostar de doce e outro gostar de salgado, por exemplo, né? Então, gente, compactuar com a elite é sinônimo de compactuar com o empobrecimento da humanidade, né? Trabalhar para os interesses da elite, como se deu primariamente, né? É colocar o homem certo no lugar certo. Ou seja, o dominante no seu lugar de dominador e o dominado no seu lugar de dominado. Olha, é mais ou menos assim, né? Olha, tu tem potencial, tu vai ocupar este lugar, certo? Porque está aqui nos testes psicológicos que a tua inteligência está acima da média. Então, o teu lugar é este aqui, é o lugar de proprietário, é o lugar de dominador, né? Aí chega no outro, olha, tu serás proletariado, né? Tu vai ocupar o lugar de dominado, porque está aqui, ó, está aqui nos testes psicológicos que a tua inteligência está abaixo da média, né? Então, ter uma tomada, gente, de consciência quanto a tal fato faz a categoria querer construir, né? Faz a categoria ter uma percepção no sentido de começar aí a querer construir uma psicologia que seja capaz de contribuir para que esta realidade desigual se evidencie, né? E com seu conhecimento, contribuir para a superação dessas velhas concepções. Mas para isto, é preciso abandonar essas concepções naturalizantes, né? Como diz a Ana Bessês, essas concepções universalizantes de fenômeno psicológico. Concepções de que o eu verdadeiro se diferencia do eu nas relações, né? Do eu na relação social. Ou seja, a criança não aprende não é porque simplesmente não se esforça, sabe? É preciso levar em conta o seu contexto social, o ambiente escolar, a relação com o professor, a relação com os colegas de turma, a didática do professor, tudo isso influencia. O eu verdadeiro, ele não está pronto, ele não veio pronto, sabe? Ele não está acabado, ele não se desenvolve por si só, ele se desenvolve nas suas relações sociais. E como vimos anteriormente, é aí que a psicologia sócio-histórica entra. É aí que se dá a importância da psicologia sócio-histórica neste debate, né? Que como eu falei, tem como base a teoria de Vigotes, que afirma que o desenvolvimento humano se dá é por meio das relações sociais, em que o indivíduo mantém, vai manter aí no decorrer da sua vida. O ser humano, ele precisa ser pensado a partir de outra perspectiva, né? Uma perspectiva que tenha aí uma historicidade, que tenha a historicidade como uma de suas principais características. O ser humano, ele precisa ser pensado não é por ele mesmo, não é por si só, não é como um fenômeno, não é por si só, 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 não é por si só. Ele precisa ser pensado como um ser em construção permanente e não como um ser já construído, né? Como alguém aí que atua no mundo, modificando o mundo e sendo modificado por ele. Então Ana Messez vai dizer que não podemos trabalhar com conceitos que paralisam o mundo, não podemos trabalhar com conceitos que tomam o sujeito como um a priori, ou seja, como alguém que já nasce pronto, que já nasce dotado de capacidades prontas. Ana Messez vai dizer que precisamos de perspectivas que pensam a construção do psiquismo como algo que se dá ao mesmo tempo em que se constrói o mundo e não como algo que é construído a parte da construção do mundo. Então a psicologia que ensinamos, diz Ana Messez, ainda é aquela que se fundamenta em perspectivas universalizantes, em perspectivas neutralizantes da subjetividade. Ideias aí que pensavam o homem como um ser natural, como um ser, como eu falei, dotado de capacidades e características da espécie e que quando inseridos em um meio adequado poderia ter aí o seu desenvolvimento. Ou seja, pego uma criança, coloco ali na escola, que é o lugar adequado para a aprendizagem, e aí eu pego essa criança, coloco ali na escola e o seu desenvolvimento ele está garantido, sem levar aí muitas condições externas. A dimensão subjetiva da realidade está aí em todos os espaços, está na singularidade, mas também está na coletividade. Então a Ana Messez, ela vai dizer que é preciso trazer a psicologia para fazer a leitura desta dimensão e aí contribuir com isto para a transformação da dura realidade desigual do nosso país, certo? Bom, então é isso, gente. Então a Ana Messez vai apontar para o fato de que não temos uma psicologia, pelo menos até o momento em que ela desenvolve a sua tese de doutorado, pelo menos até o momento em que ela desenvolve esse texto, porque eu acredito que de lá para cá, eu não sei o ano, porque, enfim, eu não me atentei a olhar a data em que ela desenvolveu esse texto, mas ainda temos, como temos aí psicologias, ainda com certeza temos psicologias, tendo como base essa perspectiva, tendo como base essas concepções que foram aí, que munem aí a psicologia em tempos remotos, mas a gente também já tem uma psicologia um pouco mais aberta para o meio social, a gente já vê aí muitos projetos sociais sendo desenvolvidos por parte da psicologia para garantir uma sociedade igualitária para todos. Então a Ana Messez, ela vai apontar para o fato de que não temos uma psicologia que considere a realidade atínica do nosso país, né? Os sujeitos, eles estão aí pensados a partir de uma psicologia branca, né? De camada média, como se as experiências psicológicas dessas pessoas fossem idênticas, né? Os preconceitos, a segregação, ou seja, a separação, a desigualdade social, tem ficado aí ocultadas na nossa psicologia. Então a psicologia sócio-histórica é uma perspectiva que quer produzir uma psicologia que fale da nossa realidade, que fale da nossa realidade social, né? Que ao falar do mundo psicológico seja capaz aí de dar conta de toda essa realidade desigual, né? Que nos cerca e que, portanto, ao falar do mundo psicológico, o tome como realidade e seja capaz de falar desse mundo desigual, denunciando essa realidade desigual, incentivando aí os psicólogos a trabalharem na construção, né? De um mundo melhor. Então é isso que a Ana Boque vem trazer para a reflexão, né? Para daí, então, pensarmos melhor, né? Tanto os profissionais da área como os estudantes, né? Pensar, desenvolver aí a psicologia de forma que ela possa aparelhar toda esta sociedade e não exercer uma contribuição mais acentuada para a elite e, assim, virar as costas para o que está abaixo da elite, né? Então é isso, gente. Finalizo aqui a reflexão acerca deste texto da Ana Messeis, Bahia Boque. Vou deixar aí as informações do texto na descrição do vídeo, quem tiver interesse em pesquisar, para ler, né? E também na descrição do vídeo vou deixar para vocês o meio de contato comigo, né? Que é só por e-mail e por ordem de chegada, mas também vai estar as minhas redes sociais. Mas caso você queira adicionar, queira seguir, para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, fiquem à vontade, tá certo? Só não respondo mensagens via redes sociais, só mesmo por e-mail, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.